Música O governador Tarso Genro confirmou nesta quinta-feira um investimento de 3 milhões e 400 mil reais via Corsã para a construção de um emissário final da estação de tratamento de esgoto de Osório. O anúncio ocorreu durante vistoria das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município, localizado na RST 101, quilômetro 10. Essa obra aqui acabou sendo toda financiada pela Corsã, ela foi captada o recurso pela prefeitura de Osório. Então agora nós vamos colocar mais um pouco de dinheiro para terminar esse emissário final e vai ter 23 milhões de investimento aqui e vai tratar 80% do esgoto de Osório. Nós estamos em um desempenho muito bom aqui no litoral norte, no litoral todo do Rio Grande do Sul. A média geral aqui nós vamos terminar, quase todos os municípios nós temos investimento, vamos chegar no mínimo 50% do tratamento de esgoto. Em fase final, a obra reúne quatro estações de bombeamento de esgoto e o assentamento de 33 quilômetros de redes. O investimento em saneamento básico tem a ver, por exemplo, com a saúde pública, tem a ver com o desenvolvimento econômico, tem a ver com a valorização imobiliária da região e, obviamente, também tem a ver com a questão da sustentabilidade. Então, é um investimento muito importante e nós, o governo do estado, temos a obrigação de cada vez nos associar mais a prefeitos que tem iniciativa, tem um projeto, tem competência, como é o caso do prefeito Bousa. O presidente da Corsã, Arnaldo Dutra, anunciou que a Corsã, em parceria com a URGS, vai desenvolver um projeto de monitoramento de diluição de efluentes. Nós resolvemos, para dar garantia para as duas comunidades de Osório e Santo Antônio da Patrulha, contratar um estudo, um monitoramento de um ano da lagoa. Antes, para que ela faça uma avaliação das condições da lagoa, hoje e as condições que esta lagoa tem de receber um influente tratado na qualidade que nós vamos sair da nossa ética. A preservação do sistema de águas doces e marítimas nessa região no desenvolvimento das políticas de saneamento, de prevenção, de coleta e tratamento de esgoto são fundamentais. Então, Osório dá um passo importante para isso, porque da sua zona urbana consegue estabelecer 80% do tratamento. Obrigado.